Nos festivais de dança eles vão aparecer E quem eu tô falando é dos Black Boy, pode crer É um grupo de dança que balança a geral Esses são os Black Boy e quem não gosta passa mal Se liga aí parceiro e preste muita atenção Agora eu vou falar o nome dos Vodé então Eu começo mandando um alô para o B O Dél e o Léon e o Pinha pode crer Fumaça e Daniel não pode faltar Batata e Patinha eles dançam sem parar Também tem o O2 que eu não posso esquecer O Jonas e Neném dançam até amanhecer Agora vem o Italo que também é do sacode Esses são os Black Boy e com eles ninguém pode Os Black Boy, os Black Boy já falou que é nóis Os Black Boy, os Black Boy já falou que é nóis Nas rodas de B-Boy eles vão se destacar E na Praça do Alto que tira onda sem parar E se for no São Paulo claro não pode faltar Na guerra de B-Boy os Black Boy vão estalar Sempre tirando onda e fazendo diferente Esses são os Black Boy e são tipo chapa quente Eu sou o MC Dan e um abraço eu vou mandar Para os Black Boy que tira onda sem parar Os Black Boy, os Black Boy já falou que é nóis Os Black Boy, os Black Boy já falou que é nóis Já falou que é nóis